CAPÍTULO IV DA NOTIFICAÇÃO FISCAL Art. 48. A notificação fiscal constitui o instrumento pelo qual será feito o lançamento de ofício para exigência de crédito tributário de valor inferior a R$ 10.000,00, sempre que for constatada infração à legislação tributária, quer se trate de descumprimento de obrigação principal, quer de obrigação acessória. § 1º a § 3º. Revogados. Art. 49. É vedada a lavratura de uma mesma notificação fiscal relativa a infrações diversas. Art. 49-A. Fica dispensada a lavratura de notificação fiscal relativa a créditos tributários cujo valor seja igual ou inferior a R$ 200,00. Art. 50. A notificação será expedida pela Superintendência de Administração Tributária, S.A.T., através das Inspetorias Fazendárias e das Inspetorias de Fiscalização. Parágrafo único. Revogado. Art. 51. A notificação fiscal conterá, no mínimo, inciso I. O nome, o interesse e a qualificação fiscal do sujeito passivo. § 2º. O valor do tributo e das penalidades, com indicação dos acréscimos tributários incidentes, demonstrados segundo as datas de ocorrência em função da natureza dos fatos, sendo que as parcelas variáveis, tais como multas percentuais, atualização monetária e acréscimos moratórios serão determináveis pela indicação do percentual e do termo inicial de contagem, de modo a possibilitar o conhecimento do débito integral. Inciso III. A indicação dos dispositivos da legislação infringidos. Inciso IV. A intimação para apresentação de justificação no prazo de 30 dias. Art. 52. O débito constante na notificação fiscal será recalculado no momento do pagamento, verificando-se a correta aplicação das multas e os valores dos acréscimos tributários incidentes. Art. 53. Uma vez intimado da emissão da notificação fiscal, o sujeito passivo terá o prazo de 30 dias, contado a partir da intimação, para apresentar justificação na repartição do seu domicílio fiscal, comprovando ser indevido o valor exigido. § 1º. Na justificação de que cuida este artigo, a petição deverá limitar-se à demonstração objetiva das provas quanto aos fatos considerados. § 2º. Compete ao titular da repartição fazendária emitente da notificação fiscal a decisão em despacho que espelhe de forma clara, precise e sucinta os fatos verificados, do qual será dada a ciência ao interessado, ressalvadas as notificações fiscais relativas à cobrança de IPVA, cuja competência será do titular da gerência de IPVA. Artigo 54. Decorrido o prazo estipulado para pagamento do débito objeto da notificação fiscal ao passado 02 dias após a ciência do despacho da autoridade competente que decida ser devido o valor lançado, total ou parcialmente, sem que tenha sido efetuado o pagamento, considera-se constituído o crédito tributário, devendo os autos serem encaminhados para inscrição em dívida ativa, na forma prevista no artigo 113.